Salve, salve galerinha, beleza? Bom dia, bom dia, bom dia não né, boa tarde, hoje é dia 29 de janeiro de 2017 Tamo terminando já o mês de janeiro, terminou né, tem mais um dia ou não, dois E vou passar aqui na cidadezinha, mostrar pra vocês, a cidadezinha é um pouquinho afastada aí de Lusânia De Xallon, tem essas outras ali, Charbonnet, Iverdon, Lusano, deixa eu ver aqui pra onde que eu vou Vou aqui, vou dar uma voltinha aqui pra mostrar pra vocês, cidadezinha típica aqui de fazenda, viu, muito legal Olha só como é que é o estilo das construções aqui ó, tudo tipo casarão, autos né São sótãos, olha só que bacana Muito, muito, deu uma chuvinha Aqui ó, é tipo uma parte interior, uma antiguidade né Aqui tem uma coisa de antiguidade Nossa, vou virar pra lá porque senão vou ficar cego Pessoal, meu Deus, só brilhando o asfalto aí nem merece Muito, 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 muito legal aqui ó, olha só, que bacana essa cidade Característica aqui de cidadezinha aqui interior assim né, digamos que seja isso Fazenda, os casarões, vai ter um posto do desejo ali, acho que vou lá fazendo o desejo Uma fonte do desejo Olha aí pra vocês e essa casa grande aí na frente Olha aí ó, não a branca essa outra, que coisa grande diferente Aqui tem umas coisas de antiguidade aqui ó, muito legal Já falei no outro vídeo as características das casas desse cantão de rua, essas aí é a cor padrão aí ó Já tem uma janelinha pequena, verde E tem uma casa aqui que deve ter umas de mil anos, viu Ave Maria, coisa antiga Muito legal, beleza galera aí, só pra vocês conhecerem mais um pedacinho aqui ó Dessa cidadezinha aqui Vai ter um carro antigo aqui ó Um Corvette Um Corvette Ficou 500 anos, velho Ele deve estar estacionado já há um bom tempo, pelo jeito Olha só as características dessas casas, velho cara Isso é muito bacana Isso é muito bacana Aqui ó, deixa a mão Iverdor, Orbe Típicas cidades de interior mesmo Fazendas né Olha só Olha só, vou estacionar aqui Olha só esse Esse outro carro aí ó MR2 Legal né Beleza galerinha Vou fechar aqui depois eu filme de volta, viu Gopro Arretei vídeo Beleza galerinha, voltei de novo aí ó Vim aí dar uma passeada aqui na casa de um amigo meu E eu gosto demais dessa área Tem bastante restaurante, coisas naturais né Que a gente pode comprar aí Desde legumes, queijo E várias outras coisas né Mais saudável Pra comer, comer essas coisas industrializadas Embora ultimamente quase não tem nem Comido nada muito industrializado Então essas regiões assim mais de campo Tem bastante coisa pra gente comprar natural assim sabe É muito bacana A gente sempre sai assim Nessas partes de mais fazenda Que é mais saudável Mais Mais tranquilo E a gente Compra muita coisa É Natural Olha aquele lugar lá Lá Sarraz Onde eu fui lá Parece que é o mesmo lugar não é É Olha aquele lugar bonito aqui Lá Sarraz Lá Sarraz É lá Balorby e Lá Sarraz É onde a gente foi Lá pro Lago Correlando Sete quilômetros daqui Vamos pegar o de estrada agora aqui ó Vamos pegar o de estrada agora aqui ó Significa que é contramão E aí E aí E aí Gopro Arretei vídeo E aí